Olá e seja muito bem-vindo eu sou o Aki galera vamos para o nosso Dota Underlords aqui e galera não não acha que Dota Underlords é a mesma coisa que Dota tá é bem diferente os personagens são parecidos mas no geral a jogatina é bem diferente na verdade a única a única igualdade mesmo são os personagens e as peças que vocês vêm aqui são as mesmas peças são os meus heróis lá do Dota tá só que o jeito de jogar é bem diferente porque isso aqui se trata de um jogo de cartas você tem um tabuleiro você pode colocar suas cartas ou suas peças que é como nós chamamos aqui de formas diferentes nesse tabuleiro e isso influencia bastante isso influencia muito na verdade em conforme essas peças vão a desempenhar tá coisas importantes aqui primeira coisa que vocês têm que entender e qual item que eu quero aqui é bom a primeira coisa que vocês têm que entender Dota Underlords ele veio do Dota Chains que é um mod que foi gerado do Dota 2 e o Dota Underlords ele é um jogo esse jogo do Dota Chains pela valve a valve foi lá comprou a ideia adorou a ideia né enfim comprou e fez o Dota e o jogo tá muito bom tá muito bacana muito divertido a interface tá muito bonita ou a engine que eles usaram é muito bonita no geral e eu acho que tem muito potencial jogo essa é a verdade como é da valve e a valve já prometeu que vai fazer vai organizar campeonatos vai organizar eventos vai patrocinar pessoas e tudo mais então o jogo tem um enorme potencial o link para o jogo tá na descrição aqui se você quiser jogar o jogo é só clicar no link na descrição e lá brincar um pouquinho tá é gratuito tá é de graça assim como Dota 2 isso aqui também é de graça o que é maravilhoso e basicamente que eu tenho para falar do jogo é isso galera eu vou tentar e comentando sobre as mecânicas aqui nessa jogatina tá para vocês irem quero 250 de vida ou 5 de armadura acho 250 de vida é melhor eu vou tentar ir comentando sobre as mecânicas do jogo aqui para você que não conhece o jogo de forma nenhuma tá justamente para ir habituando vocês com o jogo acho que seria bacana fazer isso com vocês tá parece bruxo esse cara aqui é isso que tá maravilhoso colocar um de média quem é isso é mais um roundzinho de clipe lá matar esses clipes aqui isso aqui são as criaturas neutras tá aqui nesse canto vocês vêm as outras pessoas que eu tô jogando contra da cada um desses caras aqui eles também estão colocando personagens estão tentando batalhar e tudo mais então tô jogando contra esses dois caras tá mas por enquanto os três primeiros rounds os três primeiros rodados você joga contra criaturas neutras e se você consegue matar todas as criaturas neutras você pode escolher entre esses três itens os bruxos e se você não consegue matar as criaturas neutras você ganha um daqueles três itens de forma aleatória tá o tempo tem sempre um bom bom ó ó ó ó para você mais um de ouro teatro para você colocar você para enquanto a minha cachorra resolveu participar da brincadeira aqui galera minha cachorra finalmente parou de latir ali mas eu tô na rodada 9 então muita coisa aconteceu eu Eu acabei de perder um round, que foi uma porcaria, tá? Foi o primeiro round que eu perdi. Mas, no geral, nós ainda estamos bem, tá? Ah, eu vou perder de novo, fala sério. Galera, é o seguinte. Esse jogo, cada peça desse jogo, ela tem uma classe, ela tem uma raça e ela tem uma habilidade, tá? A primeira coisa que você tem que entender. Além disso, ela tem o que nós chamamos de Tier, tá? Ah, uma peça de Tier 1, ela custa 1 de ouro pra você comprar ela. Uma peça de Tier 2 custa 2 de ouro. Assim sucessivamente até o Tier 5. 5 é o máximo Tier que você vai encontrar nas peças aqui do Dota Chess, tá? Cara, faz muito tempo que eu não consigo nenhum upgrade. Isso diz muito do porquê que nós estamos perdendo fé, ok? Então, tem isso. Cada peça tem um Tier. Além disso, cada peça tem um nível. Uma peça sozinha, ela é de um nível, que é formado por essa estrelinha aqui em cima, tá vendo? Se eu compro três peças iguais desse cara aqui, eu formo uma peça de dois níveis, tá? De segundo nível. Se eu compro seis peças iguais, eu vou ter duas peças de dois níveis, tá? E se eu compro nove peças iguais, eu vou ter uma peça de três níveis e esse é o máximo, de três estrelas aqui. E esse é o máximo que eu consigo, eu consigo mais do que isso, tá? Agora, a outra coisa que é a mais importante, não diria a mais importante, mas que deixa o jogo extraordinário, é que raças e classes têm sinergia. Isso aqui, isso aqui é bom. Ah, de tempo de duração do negócio é muito bom. Oh, Timbersal, boa, 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 boa. Vem vendo a mança também. Tô vendo. Aqui nesse Venom, tem muito esse Venom. Ok. Vem vendo. Ok. Então, cada classe tem uma sinergia, você pode ir lá, sei lá, por exemplo, três guerreiros, você tem mais cinco de armadura para todos os guerreiros. Se você tiver dois orcs, você tem... Orc é raça, então não conta. Se você tiver três warlocks, que é o meu caso aqui, eu tenho três warlocks, você começa a ter um pouco de life steal conforme você bate ou dá dano. Quando você causa dano, você tem um pouco de life steal, tá? Se você tiver... Sei lá. Se você tiver três assassinos, você tem chance de dar crítico quando você ataca. E assim vai. Tem várias e várias sinergias. Mas eu teria que fazer um vídeo só falando das sinergias possíveis do jogo aqui. E você tem sinergias de raça também. Por exemplo, dois orcs, você ganha mais 200 de HP cada orc seu. Se você tiver... Uau, o Venom, o Venom, o Venom. Boa, boa, ótimo. Galera, a cachorra de novo. Provavelmente vai começar a latir daqui a pouco. Se você tem... Cara, eu não consigo juntar dinheiro porque tá vindo muita peça boa. Isso é ruim, na verdade. Se você tem três Goblins, Goblins também é raça aqui, você começa um dos seus personagens aleatórios, nas suas peças aleatórias, ganha mais 15 de armadura e 10 de regime por segundo, tá? E assim vai, galera. Então, são... É uma infinidade de combos que você pode fazer. Porque você comba sinergia de classe, sinergia de raça, níveis de peças, tá? E tiers de peça. Então, as possibilidades são infinitas. Ok, pessoal. É... Batei uma Queen of Pain level 2 aqui, tá? Eu comprei três peças dela. Então, eu fiz replace naquele Nevermore que eu tinha. O Slark. Slark também é muito bom. O que que eu vou tirar? Eu vou tirar isso pra você. Acho que você é a peça mais fraca que eu tenho aqui por enquanto. Você protege a Queen of Pain. Esses caras estão aqui. Vocês pulam nas costas. Acho que estão ok. Já que eu não tenho Goblins mais, Ao invés de usar você, eu vou usar a PA. A PA é um pouco melhor. Perfeito. Ok. É isso. Acho que aqui nós estamos bem. Ah, aqui eu tenho um outro Clock. Deixa eu comprar ele. Agora nós estamos juntando grana também. Então, maravilhoso, galera. Nós estamos fortes até. E agora eu tenho três assassinos. Eu tenho três Warlocks. O problema é que eu acabei um pouquinho com a minha... Com a minha turma de frente aqui. Oh, God, eu vou perder Fein. Oh, que sorte. A minha Queen of Pain deu muito dano. E o lado bom, galera. Dá pra ver aqui quanto de dano nossos caras estão causando. Tá vendo? Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é lindo de se ter aqui. De se ver. O Venomance não está causando muito dano. O Bruxo, que é esse Warlock aqui também, Ele também não está causando muito dano. Mas, em contrapartida, Eles estão aqui dando essa energia de Warlock Para os meus assassinos. Então, isso faz uma boa diferença. Vou, 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 vou. Para assassino. Isso é bom. Você é melhor do que a PA sozinha. É. Com 18 de dinheiro, Eu gostaria de fazer dinheiro. Vamos vender esses Clocks. Clocks. E vou passar esse item para você. Isso. Para você. Oh, God. Eu esqueci de posicionar. Não vi que era o 15º round. Esse bicho daqui, Eu deveria ter me posicionado um pouquinho melhor. Ah, a gente vai perder, galera. Enorme chance de a gente perder essa rodada aqui. Porque simplesmente eu vacilei. Talvez não. Ok. Ótimo. Lindo. Nossa sinergia está muito forte. A sinergia de bruxo no Dota Underlord está melhor do que a sinergia de bruxo no Dota Chess. A sinergia padrão de bruxo. Bem melhor, inclusive. Ah, não sei. Para cá. É isso. 12 segundos aqui para terminar o round. Fomos bem. Volto a dizer, o nosso problema é que nós não temos dinheiro por enquanto, tá? Então, nós não podemos perder, porque o que está segurando a gente é o nosso Wind Strength. Esse cara aqui, por exemplo, ele está com 51 de ouro. Ele está muito bem. Ah, eu vejo a próxima prenda de vírus. Ah, isso aqui. Eu vou morrer um pouco melhor. Não tem ninguém que eu queira usar. Ah, talvez a Templar. Ok, eu não quero nada disso. Não quero nada disso. Nada disso aí me ajuda. É, de fato, nada me ajuda. Deixa eu... Ah, eu estou quase vendendo alguma coisa aqui. Cara, acho que a gente ganha dele. Ou talvez não, né? Good God. Ganhamos. Uau. Por um segundo, pensei que a gente não ia ganhar essa, galera. Ok. Eu... Confesso que eu não me lembro agora se eu expliquei ou não, galera. Mas vamos lá. Esses caras aqui são os caras que eu estou jogando contra, tá? Esse cara aqui desconectou, ele saiu do jogo, quitou, enfim. E esses caras aqui são os outros demais caras que eu estou jogando contra. Esse número verdinho aqui é a quantidade de vida que cada um desses personagens tem. Esse número vermelhinho, esse número amarelinho aqui é a quantidade de dinheiro que cada um tem, tá? Juntar dinheiro é importante. É bem importante. Eu vou explicar para vocês o porquê. Eu quero... Você... Talvez... Ah, não. Não quero deixar. Juntar dinheiro é extremamente importante, pessoal. Porque quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você faz. Como assim? Por round, você ganha 10% de interesse do total de dinheiro que você tem guardado, tá? Por exemplo, eu tenho 36 dinheiros aqui. Quer dizer que no próximo round, eu vou ganhar 3 de interesse de dinheiro, tá? De juros. Porque eu tenho esse dinheiro guardado. Uau! Esse cara está muito forte. Quem que é esse cara? Meu Deus do céu! Esse cara está muito forte. Está muito forte. Ridiculamente forte. Perdeu. O cara me arrebentou e ele perdeu de alguém. Eu ter perdido aqui foi bem ruim, galera. Não está tão forte assim. O que ele tem? Tem sinergia de... Tem sinergia de Warriors. Sinergia de Undeads. Dois... É, não deveria estar tão forte assim. Não sei. Não sei por que ele bateu tanto assim. Então, não. Então, olha só. Eu ganhei mais 3 de dinheiros ali de juros, tá vendo? Todo round você ganha 5 de dinheiro. Isso é o dinheiro base. Só que além do dinheiro base, você pode ganhar dinheiro de interesse também, tá? E além dessa grana que você pode ganhar de interesse e da grana base, você pode ganhar grana também fazendo streaks, tá? Streaks. E os streaks é... Ou você perde várias vezes seguidas. Você começa a ganhar dinheiro porque você está perdendo sempre. Ou você começa a ganhar dinheiro por ganhar várias vezes seguidas. Esse cara agora vai ganhar de mim. Ele está bem forte. Uau, esse cara está muito forte. Está com uma line-up muito forte. Bem OP. Comecei a perder. Eu ia perder muito. Isso não é legal. Vamos ver o que vai acontecer nesse próximo round, galera. 19ª rodada. Ganhei 9 de ouro aqui. Perfeito. Não bateu nada exatamente. Bateu uma Venom. Venom. Bom, pode ser. Por enquanto é isso, tá? Vamos ver o que vai vir aqui. Veio PWN Noobs aqui. Aparentemente ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heróis. Eu tenho 6 heróis, certo? É, eu estou com 6 heróis ainda. Eu não evoluí. Galera, outra coisa que eu não sei se eu comentei, tá? Eu tenho o meu nível. Isso aqui é meu nível. Estou no nível 6, tá vendo? Para ganhar nível, você precisa de experiência. Como você ganha experiência? A cada round você ganha experiência. Ou você tem que gastar dinheiro para ganhar experiência. Então, por isso que é bom você fazer muito dinheiro. Para você conseguir comprar experiência. E quanto maior o seu nível, mais heróis você consegue colocar no tabuleiro. Quanto mais heróis você consegue colocar no tabuleiro, melhor, né? Certo? E além disso, quanto maior o seu nível, maior a chance de vir heróis de tier maior, tá? Então, você sempre quer aumentar o seu nível. Isso é um fato. Cara, não está batendo o que eu preciso. Ah, eu vou pegar um nível aqui. Eu vou colocar... Sei lá, pode ser a PA. E eu vou comprar... Não me adianta em nada. Seria lindo comprar isso aqui. Eu vou comprar um. Necrufos, será? Necrufos não me adianta. Não vou comprar nada. Eu vou colocar uma PA a mais e é isso. Eu preciso evoluir meus personagens imediatamente. Tipo, muito urgente. Ganhei um round contra Creep. Vamos ver se vai vir um bom item para mim. Seria lindo se viesse um item de assassino. Mas eu ainda não vi nenhum item de assassino, galera. Os itens do Dota Underlords com relação ao Dota 2, eles mudaram bastante o jeito de usar eles. Dados humanos cantam coração, sem cortar alianças. Esmagador de crânio. Esmagador de crânio, pode ser. Vou colocar aqui no Slark. Maravilhoso. Esmagador de crânio, eu tenho uma chance de atordoar o personagem. Gol, finalmente. Mais um cara nível 2. Você vem para cá, você vem para cá. Eu preciso evoluir. Então, eu vou começar a gastar dinheiro, tá? Para atualizar esses caras aqui. E conforme... Na verdade, para rerolar esses caras aqui. E com isso vai me permitir ter mais opções para tentar... Para tentar... Para tentar evoluir meus personagens. Mas eu peguei esse cara de novo. Lá vem a Sarah de novo. Vou perder contra ela de novo. Fala sério. Meu Deus, eu não perdi. Eu fui massacrado. É diferente. Vendeu alguma coisa. Tchau para você. Para que eu faça 5 de ouro aqui de interesse. Vai. Vamos ver o que vai vir. 22ª rodada. 4 de ouro de novo? Por que? Estou com derrotas consecutivas já. E aí? Vamos rolar isso aqui. Vem você. Não é exatamente o que eu quero. Vamos lá. Vamos morfling. Maravilhoso. Eu tenho 6 assassinos? Na verdade, tenho. O Dark já está lá. Se eu colocar você. Vou colocar você. Vou tirar... Venom. Oh, Deus. Oh, não. Tira o Venom, por favor. Ele tirou o Venom? Não. Que a gente vai ganhar. Acho que a gente vai ganhar. E aí? Estou com 5 assassinos e é isso. Eu preciso evoluir. Eu preciso ir para o nível 8. Oi, gente. Agora eu vou tirar o Venom, que é um cara nível 2. É bem ruim tirar um cara nível 2 geralmente, mas é isso. Eu vou usar a PA aqui. E é isso. Agora eu tenho 6 assassinos. 6 assassinos me dá mais chance de criticar ainda. Então é maravilhoso ter 6 assassinos. Seria maravilhoso se eu conseguisse evoluir esses caras. Mais maravilhoso ainda. Deixa eu pegar... Pera, eu tiro a TA sem querer. Ah, é melhor que a PA por enquanto. Ok. O cara aqui que está com o negócio de renovar é melhor para a TA. A cota de malha pode ser para você. Perfeito. Agora eu vou juntar a grana para evoluir de novo. Preciso de nível 8 para colocar mais tanks. Peguei o assassino. O outro cara que teve o ganho de assassino. Ding bang ali. Uou. Subiu. Muito alto. O que é meio que... Acaba sendo um pouco de sorte, galera. Quem sai mais crítico acaba ganhando nesse caso aqui. Essa é a grande verdade. No caso, eu perdi. Yay! Désima quarta rodada. Mais 10 de ouro. E é isso. Veio uma TA. Boa. Vamos tentar evoluir. Na verdade, vou forçar o level 8 aqui. Eu quero colocar um tanque. Eu não tenho nenhum tanque. Esse é o problema. Vou colocar o Venom aqui. É. Acho que o Venom está ok. Na verdade, eu deveria ter mantido... Vender você. Você vale 3 de ouro só. Deveria ter vendido o Venom. Mas já foi. Agora já foi. O Venom aqui não está servindo para nada. Não, serviu para colocar uma Warcraft. Tá bom. Ok. A gente ganha desse cara. Ter o winner. É. Para que a gente ganhou. Perfeito. Ok. Ok. Exemplar Assassin. É uma boa. Talvez colocar esse cara nível 3 também seja uma boa. Com a vigésima quinta rodada, são Crips agora. Então, não vou me preocupar tanto ainda. Tá. Vamos enfrentar esses Crips aqui e ver o que que dá. Ah, vem os Crips. Os franguinhos. Não é para ser tão difícil. Vamos ver se a gente consegue ganhar deles sem grandes problemas. Acho que a gente vai conseguir. É, de fato a gente vai conseguir. Ok. Quais itens nós queremos. Oh, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Oh, good God. Radiance. Radiance. É extremamente bom. É, pode ser... PA, talvez. Tá ótimo. Uau. Muito bom. Adoraria colocar nível 9 agora. Essa é a verdade. Não, eu vou tentar evoluir minhas peças. Acho que talvez seja melhor. Nada disso. Seeker. Nada aqui. Leech. Leech. Leech seria lindo se eu tivesse... Se eu tivesse fazendo magos. Nós ganhamos o Mi e Mai agora. Acho que sim, né? É, baby. Bem agora. O poder... De seis assassinos. Essa é a verdade. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Outro assassino que eu não coloquei. E você? Mais. Estou no assassino. Não sei quem. Aqui. Ah, o Sand King. É verdade. É verdade. O Sand King. Posso ir até nove assassinos. Nove assassinos deve ser ridiculamente forte aqui. Falando em Sand King. Olha quem chegou. Ah. Estou feliz dele ter vindo agora. Porque eu preciso evoluir algumas coisas aqui antes de comprar ele. Vou vender você. Vou comprar você. E é isso. Deixa eu... Coletagem aqui. Douraria pra você, mas não vai rolar. Morphling. Morphling nível 3 é bem forte. Mas eu preciso me livrar desses caras aqui primeiro. Vou comprar o Morphling. Fora sério. É muito azar. Eu quero Slark. Eu realmente quero Slark. Eu posso vender... Eu vou comprar esse Slark. Porque nós estamos quase indo pra um Slark nível 3. Seria muito forte. Ou perdi. Isso não é bom. Tá. Eu preciso ir pro nível 9. Eu vou ir pro nível 9 aqui primeiro. Depois que nós estamos pro nível 9. Eu vou pensar... Em roletar de novo. Galheiro. Eu evoluí esses caras. Eu realmente preciso evoluí esses caras. Uou. Boa e boa. Lindo. Vamos comprar um nível. Maravilhoso. Fiz um limpo aqui no meu banco. É muito bom mesmo, galera. Vai pra cá. Vai pra cá. Vai pra cá. Enquanto é isso. Pegando o PW Noobs. Ela tá muito forte. Meu Deus do céu. Holy shit. Tomar 800 de dano contra esse cara. Ela tem 8 de vida. Como que ele conseguiu ficar tão forte assim? Credo. Não bateu nada. Eu vou comprar nível. Na verdade... Vou pro nível 9 aqui de uma vez por todas. Vou usar o C. Ah. Quase. Quero tirar o Serralheiro. Seria loucura. Seria loucura. Seria loucura por enquanto. Por enquanto eu não vou tirar. Mas... Tô quase. Sara de novo. Eu não tenho mandado muito bem com ela. Mas eu acho que agora a gente vai ganhar. Sinto isso, galera. Tô sentindo. Ou isso é verdade? Não. Acho que é mentira. Oh God. É muito bicho. Ele sumonou isso tudo. Do nada. Assim. Não. Ah. Mais uma derrota. Mais 5 de dano pra gente. Tá parecendo que vai dar coisa boa, galera. De verdade. Eu queria vender vocês. Porque não tá indo em lugar nenhum. Tá. Agora... Agora eu de fato vou roletar o máximo possível pra achar meus upgrades. Eu realmente preciso achar meus upgrades. Eu nem tinha um Morphling, mas... Quero ir pro Morphling nível. Né? Os upgrades não tão vindo, galera. Tá foda. Round de creeps. Esses creeps aqui são muito fortes. Provavelmente a gente não vai conseguir passar eles não, galera. Né? Eu não estou confiante. Ah, na verdade conseguimos. E aí? Vamos ver qual item que nós vamos querer. Eu acho que o Morriston tá ok. Por enquanto. Morriston seria bom pra um cara que ataca rápido. Eu vou atacar rápido. Talvez o Morphling. Morphling talvez seja o cara que ataque mais rápido. Isso aqui vai pra terra. É. Isso tá ótimo. Tá. Perfeito. Então... 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 Nis. Seria lindo. Seria lindo você também. Mas não tem espaço. Ah! Qual o problema desse jogo? Deixa eu tirar você. E... Deixa eu comprar sanguinário. Acho que é um pouco melhor nesse exato momento, tá? Eu vou perder de novo com esse cara. Ah, não. Esse cara aqui é ok. O cara que por enquanto tá ok. E ele que tá usando meus assassinos. Dá pra você morrer, por favor? É... Você tem muita vida ainda. Tá com 40 e tanto de vida. Seria lindo se você morresse. Eu vou responder todas. Ok, pessoal. Bateu uma PA e dois Bounty Hunters. Mas eles não me ajudam. Eles realmente não me ajudam, tá? Eu vou tentar. Não vai... Ou... Tem... Ah, não. Eu... Você falou isso? Opa! Você... Tá. Eu vou vender esses caras que simplesmente não tá dando. Opa. Ah, vamos segurar. É isso por enquanto. Ah, eu vou perder de novo. Oh, good God. Para que eu não seja um massacrado, pelo menos. Não ser massacrado é o objetivo. Por favor, não seja massacrado. Ah, fui massacrado. Bob Lazar. Meu Deus do céu. 15 de dano. Tô com 8 de vida nesse momento. Fala sério. Os caras... O cara tem 3 de vida. Como que ele consegue ficar tão forte sendo do nada? O cara explode simplesmente. Fala sério. Tá. Hora da gente ir meio que all-in aqui, galera. Vamos achar os upgrades. Ou a gente acha os upgrades ou a gente vai perder. Basicamente é isso. Clark nível 3. Muito bom. Muito bom mesmo. Finalmente vibra também. Maravilhoso. E você. Perfeito. Então eu vou usar você ao invés de você. E nosso item aqui. Rápido, rápido. Para cá. Para alguém. Simplesmente. É isso. Eu queria saber se todo mundo brincasse. Mas acho que não foi. Vai dar certo. Basicamente não é dependendo dos críticos, galera. Aí chance de crítico a gente tem. A gente tá jogando contra a Sarah. Que a gente tava perdendo feio. E agora a gente ganhou. Galera, tá fora. Deixa eu vender esse cara que eu não vou usar ele mais. Eu preciso achar upgrades para esses caras. Basicamente é isso. 5 de ouro. 1 pela vitória e tudo mais. Longe de pegar meu próximo nível. Bem longe. Se eu pegasse eu não teria criatura para colocar também. Então. Eu vou simplesmente atrás de um upgrade. Agora eu tenho uma criatura para colocar. Não. Você não serve. Não serve. Não. Mas você. É. Fez uma árvore também nível 3. Não seria ruim. Acho que agora nós vamos bem, galera. Encontrou o último colocado aqui. Que tá com 1 de vida. Acho que ganhamos. Boa. Boa, boa. O cara se defendeu de mim. Oh, não. How? E agora sou eu contra ele. Basicamente é o win. 10 heróis. Uau. Ele tá muito forte. Vamos lá. All win. Aqui. Bloodseeker. Então. Outro Bloodseeker. Perfeito. Acho que a gente não vai conseguir muita coisa aqui, galera. Você é uma vez. Uh. Você é Sand King. Boa. Mais. O Bloodseeker. Aqui. Nada aqui. Nada aqui. Ah. Rodada contra Creep. Deveria ter visto isso. Mandei muito mal. Deixa eu vender esse cara. Mandei muito mal. Era uma rodada contra Creep. Deveria ter visto isso. Certo. Vamos ver o que vai cair aqui. Item. Areia de Bolsa. Sacino. Cego inimigo. Uma casa de distância. Uou. Isso é bom, hein. Hum. É isso. Pronto. Um bônus pra assassino. Eu tinha dito que eu nunca tinha visto. Tá aí. Areia de Bolsa. Cego inimigo. Cada uma casa de distância. 2 segundos. 50% de chance de errar. Tá bom. Não é tão OP assim. Mas é alguma coisa. Será que não tem dinheiro? Tá. Simplesmente não tem muito que a gente possa fazer, né? Tem muito que a gente possa fazer. Os caras estão todos nível 2. Eu tenho o Slark, que é nível 3. E é isso. O cara tem um. Um herói nível 3 também. Ok. Existe uma chance. Existe uma chance. Vamos ver. Uau. Não. Ele tem um, dois, três heróis nível 3. Uau. Muito mais, galera. Tem que dar muita sorte. Consegui ganhar dele. Essa é a verdade. É. Perdi. Perfeito. Pra quem ficou tantos rounds sem upgrades. Acho que nós fizemos bem até. Vamos em segundo lugar. E é isso. Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês quiserem mais vídeos de Dota Underlords. Eu vou trazer mais algumas jogatinas aí pra vocês. E escreve aqui. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. E se você vai dar uma chance. Se você for dar uma chance, entra lá no Discord do canal. Também tá na descrição do vídeo aqui. Entra lá no Discord do canal. Quem sabe a gente não pode fazer umas jogatinas juntos aí. Tudo bem? Meu nome é Waka. Aquele abraço. E... Não mais. Tchau, tchau.